Olá, pessoal! Eu sou o Nassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você minha experiência com pessoas que têm glaucoma e que têm hipertensão arterial, especificamente a respeito da losartana. Então, esse é um vídeo para você que é meu colega médico oftalmologista e que lida com pacientes que têm glaucoma. Então, recentemente, eu atendi uma certa paciente em torno de 50 anos de idade e eu acompanhava essa paciente, eu acompanho essa paciente a cada seis meses, especificamente porque ela tem histórico familiar de glaucoma e tem uma pressão no limite, em torno de 20. E, num dado momento, nesse último exame, ela apresentou uma pressão de 5 milímetros de mercúrio a menos no olho e 4 no outro. Então, aquilo me chamou a atenção porque existiu alguma coisa, porque eu fiz as mesmas medidas, foi eu mesmo e a paciente foi também submetida a essas medidas no mesmo aparelho e o aparelho devidamente calibrado. Eu utilizo, particularmente, o teste de sobrecarga hídrica e faço a comparação dos picos. E o fato é que esse pico estava menor em 5 milímetros de mercúrio no olho e 4 milímetros de mercúrio no outro olho. Então, eu conversei com essa senhora e identificamos que há três meses ela estava em uso, em tratamento de sua hipertensão arterial, que ela não tratava antes. E a droga que ela utiliza nesse momento é a losartana. Daí fizemos a revisão bibliográfica e nós observamos que, desde o ano 2000, já existe essa descrição do efeito hipotensor ocular e isso é eventualmente comentado em congressos médicos. Mas, quando nós vemos, na prática, que isso de fato ocorre, isso particularmente me motivou a fazer uma revisão bibliográfica. E, num artigo de revisão agora de final de 2017, mostra que a losartana é uma droga que, de fato, ela reduz a pressão intraocular e que ela protege de cegueira por várias causas, inclusive glaucoma. Então, é uma droga que, de fato, nós podemos explorar a sua potencialidade de efeito colateral positivo na pessoa que tem o glaucoma. Particularmente, eu faço uma solicitação para o cardiologista dessa pessoa que tem o glaucoma para que ele inclua em seu tratamento a losartana ou que aumente a dose da losartana, é claro que em uma dose que ela é isenta de efeitos colaterais prejudiciais ao paciente. O que nós precisamos é de aproveitar esse efeito colateral no olho em benefício da qualidade de vida do paciente. Nessa paciente em questão, eu comuniquei para ela, houve uma redução, foi a partir daí que a gente descobriu essa história. E, a partir desse momento, a gente tem uma segurança maior em conduzir essa paciente sem a necessidade de um tratamento, seja ele com colírio, seja ele com laser. Nós apenas observamos e acompanhamos a cada seis meses. Além desse efeito redutor da pressão intraocular que existe com a losartana e com a olmezartana, também já descrito, eu acredito que todos os derivados da losartana tenham esse efeito colateral benéfico para o paciente com glaucoma, já existem evidências de uma neuroproteção. E me lembrei, inclusive, de outro caso, o paciente deixou seu tratamento com três drogas há alguns meses e ele retornou com a pressão de mais de 30, 32, 33. E fiz o OCT desse paciente, refi os exames dele enquanto ele estava sem as drogas e, para minha surpresa, realmente a perda que eu esperava que seria muito grande, devido a ele estar meses sem usar as três drogas e com a pressão bastante elevada, essas pressões já devidamente corrigidas pela paquimetria, nós observamos que a mudança do padrão que existiu ali nos exames complementares desse paciente foi mínima. Então, eu particularmente acredito que esse efeito neuroprotetor é real e o nervo passe a suportar pressões também maiores. Mas nós temos que ser objetivos e ver o que está na literatura, que são duas coisas. De fato, existe o efeito hipotensor, ou seja, ele reduz a pressão intraocular mesmo, a losartana, e seus derivados, e existe o mecanismo de neuroproteção. Utilizando esse conhecimento, a gente vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida do paciente com glaucoma. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que deixe aqui a sua curtida e que deixe nos comentários também a sua impressão e sugestão de conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!